Uma vez eu ouvi o... Como chama aquele... Aquele cara que parece o Jotinha do WhatsApp, que tá na Band, o Reinaldo Zevedo. Ah, tô ligado. Uma vez ele falou... Engraçado, ele falou isso. Ele falou... Se você nunca teve um... Como fala? Se você nunca teve um... Puta merda, fugiu a palavra. Se você nunca gostou um pouquinho do socialismo, você é um cara sem coração. Mas isso vai até uma certa idade. A partir dali, cara, você é um completo retardado. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Mas foi bem isso. Tipo, você é um retardado. Alguma coisa assim que ele falou, o Reinaldo Zevedo. Até certa idade, se você... Eu conheço essa frase. É tipo, se você é jovem e não é socialista, você não tem coração. Se você é velho e não é... E continua sendo... E continua sendo, você é burro. Exato. Eu ouvi da boca do Reinaldo Zevedo isso. Isso uma vez. E o que aconteceu com esse cara, mano? Tá na band lá. Não, mas por que que ele... Eu sei que ele é meio... Porque não tem mais o PT pra ele ter o protagonismo. Porque na época do PT, ele era o cara que vociferava. Porque o Lula, porque a Dilma e não sei o quê. Aí todo mundo... Agora não tem mais. Ele virou pro Bolsonaro. É, virou pro Bolsonaro. Porque ele quer que volte pra ele ter aquele protagonismo da oposição. Ele parece até que o... Parece o Vila. O Vila é um cara que eu não entendo, velho. Porque não tem... Ele tá com tanto ódio do Bolsonaro... Claro, claro. É um genocida. Esse cara é um genocida. Claro. Mas, pô, calma, peraí. Só existe o Bolsonaro? A única coisa que tá acontecendo na política é o Bolsonaro. Porque eu acho que essa turma, quando ele faz esse tipo de crítica, ele tem que ser oposição ferrenha e que vocifera. E que é aquele lance que vem de dentro, que fica latindo. Ele podia ser oposição ao STF. E também ele é também situação. Exato. Mas aí, eu acho que é isso. Porque é um cara que, tipo... O Reinaldo, ele era lá na Jovem Pan lá, o Pingo Nuziz, era ele que comandava ali. E eu ouvia bastante, sempre ouvia muito, né? E aí, o cara virou, tipo... Eu não acho errado. Tem que ter crítica. Não, tem opinião dele, claro. Tem que ter crítica. Legítimo. Só que, o que eu vejo é mais esse lance. Eu acho que ele prefere que o circo tá pegando fogo. Prefere que o PT de volta ao poder, pra ele poder ter esse protagonismo de volta que ele teve lá atrás. Entendi. Então, tipo, vamos tirar esse cara. Com o PT, eu sou muito mais forte. É o que eu consigo enxergar. Sei lá se eu tô falando merda, mas é o que eu vejo. Não, eu também não consigo analisar a fundo nesse sentido. É o que eu vejo é isso, talvez. Os caras eram muito mais fortes quando eles criticavam lá o PT, falavam mal do PT. E agora, tem o PT, aí eles tentavam, não, tira ele. Põe os caras lá que é muito mais foda. Você acha que o PT tem chance de voltar aí mesmo, assim, forte? Cara, se for ver... Pesquisa? Ah, pelas pesquisas, tá... Como diz, essa turma gosta de falar, tá desidratando, né? É, ele tinha uma vantagem maior. Se você for ver pela questão popular na rua, você vê... Pior, cara, na rua eu não vejo muita gente pro Lula, não, cara. Não vê, não vê. Eu não vejo. O que você vê é essa turminha. A elite intelectual é pro Lula. É, essa turminha aí, você vê. Mas não reflete na rua. Inclusive, muito pelo contrário. Também não acho certo. Mas o velho lá, o Lula tomou a ovada esses tempos atrás. Tomou a ovada, não fiquei sabendo. Tomou a ovada. Não lembro onde, Londrina? Talvez, não sei. Também não acho certo. Também não acho certo. Não acho... Nada que parte pra agressão física, violência física, eu acho certo, não. Também não. Não acho, acho uma merda. Inclusive, perde força... Ele ganha força, né? É, então... A pessoa perde força. É, quando você levanta e fala, não, Lula, ladrão, não sei o quê. Você vai dar um tapa no cara, você fala, não, peraí, velho. Peraí, toma no cu. Se você tá em dúvida, você fala, ah, eu não vou pro lado desses caras. Pra isso aí, vai se fuder, eu acho errado. Mas nessa questão, você vê isso, velho. O Lula vai em qualquer lugar, você não vê a multidão que o Bolsonaro arrasta. Bem ou mal, certo ou errado, não é essa questão, nesse ponto que a gente tá falando agora. A gente tá falando de popularidade, tá falando de se tem condição. Eu acho que não tem condição. Supondo que o Bolsonaro ganhe, quem que vem depois, mano? Porque o cara, ele tem, na minha opinião, o mesmo erro que o Lula. Ele não consegue deixar outras lideranças surgirem sobre ele. Eu acho que não. A direita não tem. A direita, eu acho que é o grande erro da direita. Agora, fazendo uma análise, independente de Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Não existe. Todo mundo quer ter o protagonismo. Só que ninguém tem nada. A esquerda tem o Lula. Você vê? Boulos. Você não vai ser governador, não. Vai pra deputado federal. Tem o cara que norteia. O Bolsonaro é só o Bolsonaro lá no meio da turma. A direita não tem esse cara. Que nem a esquerda tem o Lula. Mas eu acho bom, né? O quê? De não existir o cara que comanda tudo, né? Acho bom. Mas nesse lance de... Desse... Vou chamar de despertar da direita. Não acho que o Bolsonaro é o nome certo pra isso. Não acho, né? Só que todo mundo quer ter o protagonismo se comendo lá dentro, entendeu? Entendi. Tipo, é um movimento que agora todo mundo fala... Não, existe a direita. Tem a direita. Aí, o que a gente fala no Pânico, tem a direita limpinha, né? Tem a direita mais... Aí, o que a turma gosta de falar, a extrema direita. Mas todo mundo se come ali e ninguém se fortalece. Eles não se unem, né? Ninguém se une, que é o que acaba caindo nessa questão. A gente sabe, vai ser Lula e Bolsonaro. Quem é direita não poderia estar falando qualquer coisa que dá munição pra esquerda, se você não quer. Então, é o que eu falei do lance da Joyce. Fala, você não é a favor do Brasil? Então, você não pode ficar falando que... Quer dizer, poder pode, né? Mas, tipo... Não deve. É, a favor... Quem é a favor do Brasil não pode chegar e falar... Vai a mim que se foda. Se for o Lula, foda-se. Então, não. Então, você não é a favor do Brasil e se diz direita. Entendi. Mas não sei se eu concordo com você nesse sentido, cara. Por quê? Porque é difícil você apoiar o Bolsonaro, na minha opinião, assim. Mas eu acho mais difícil você dar na mão do PT. Apoiar o Lula? Não, não precisa nem apoiar. Mas deixar com que ele ocupe o espaço. Porque a política é isso. É ocupação de espaço. Se você não ocupar, é outro que vai ocupar. Mas é que talvez seja importante, talvez, o Lula ocupar esse espaço para acordar o Brasil. Não, não acho. Eu acho que se ele entrar, eu acho que não sai mais. Ele vai dominar, virar ditador? Não sei, ditador. Mas a ditadura não precisa ser aquela ditadura que a gente vê, que tem o apoio do exército. A ditadura que a gente viu é o quê? É tipo, tô com todo mundo aqui que se foda. Mas isso já tá acontecendo. Que jeito? Na mídia, existe uma ditadura da esquerda do politicamente correto, né? Não, sim. Mas agora imagina com esse cara lá, voltando a emparelhar todo mundo. E ele tem mais duas cadeirinhas na STF no ano que vem. No próximo mandato. Opa, no próximo mandato tem mais duas cadeirinhas. Isso é ruim pra caralho, né? Tem mais duas cadeirinhas. Isso é ruim pra caralho. E aí, se não tiver um equilíbrio... Ah, o Bolsonaro também coloca uns caras lá que... Ah, os caras bostas também, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Muito pelo amor de Deus. Por isso que não dá pra apoiar o Bolsonaro, na minha opinião. Então, mas eu prefiro um equilíbrio. Imagina, tipo, aquele caso... Põe merda de um lado, vamos pôr merda um pouco do outro lado. Põe merda equilibrada. Põe merda equilibrada. Pelo menos tem... Tem quatro merda de um lado, mais quatro do outro. Outros que eu não sei qual que é que pensa na merda na cabeça deles. Mas tá equilibrado. Imagina você chegar num lugar que são 11 malucos e você é o único que pensa diferente. E aí você não vai votar junto. Você vai falar... Ah, tá bom, vai. Então, vai, equilibra essa merda logo de uma vez. Que aí fica desse jeito. Eu acho que... O problema é todo mundo querer ter o protagonismo, velho. Todo mundo quer ter. O Supremo quer ter. Ele não fica quietinho. Ele não fica lá quietinho. Bom, mas já me falaram que o Supremo reagiu ao Bolsonaro estendendo a corda. Tipo, falando em passeatas que não ia cumprir ordens do Supremo e o caralho. Falando que gostava do AI-5. Falando, exaltando o Ustra. Dizendo que... Aí a gente cai nessa questão da liberdade do cara falar... É a liberdade dele falar, mas ele tá esticando a corda? Tá. Ele tá se mostrando favorável a uma situação... Mas se tiver apoio ou não, foda-se. Ele tá... Tipo, eu não quero que um presidente fique remetendo a ações que são claramente contra a democracia. E o que isso dá direito ao STF tomar um protagonismo que não competisse? Eu não acho que dá direito. Tá tudo errado. Tá errado o Bolsonaro falar bosta. Tá errado do... E mais errado ainda do STF fazer o que ele quer fazer. Por isso que eu acho que tinha que ser um cara diferente do Bolsonaro, mano. Tinha que ser um cara que não era pegado ao poder. Sempre vai ter o STF. Mas, tipo, se um cara sabe lutar contra o STF de uma maneira inteligente... Como? Sabe como? Com senadores. É o único meio que a gente tem. Porque são senadores que votam impeachment do STF? É, o Senado que decide ali. Se vai ou se não vai. Entendi. Mas não tem. É tudo rabo preso. Aí, agora, tem eleição pra senador. Então, vamos escolher quem não tem rabo preso com ninguém, que vai levantar lá e peitar e falar assim, não, peraí. Tá errado. Esses caras tão errados. Vamos ou não vamos? Não, mas aí um não pode porque... Pô, tem, né? Então, não é o Senado. Mas aí, o que o Bolsonaro tá fazendo pra reformar a situação eleitoral? Nada. Bom, ele vai colocar... Ele vai tentar, né? Colocar essa turma aí. Vai a Damares por São Paulo, essa coisa do Senado aí. Mas a reforma é estrutural de como a gente elege as pessoas. Isso que tinha que mudar. Tem que mudar, mas... E ele não tá fazendo nada pra fazer isso. Mas não adianta ele fazer. Por que não? Porque ele nem tentou. Mas que jeito com o pessoal, com o deputado, qualquer coisa contra? Pô, mas se o povo não tá com ele... Tá. Então, usa essa porra. Tá, mas o que adianta? Cara, se não adianta, vão só desistir também. Então, não é desistir. É o lance da eleição. Aí é aquela questão. Tipo, isso, cada um pro lado que acredita. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.